Olá, eu sou a Erika Fonseca e a partir de agora você vai me ver por aqui. Nessa caminhada rumo à mudança junto com João da Rural Vete e Franciane. Pense comigo, o que é preciso para que uma cidade ofereça qualidade de vida? Educação? Segurança? Emprego? Saúde? É mudança que você quer? Então você pode dar o primeiro passo rumo à mudança com João da Rural Vete e Franciane. Estar aqui com João e Franciane para saber um pouco da história deles, para bater um papo. Uma cidade muito desdeixada, agora vem com obras eleitorais fazendo isso, fazendo aquilo, só para ganhar a vota. Eu acho que a gente tem que trabalhar aos quatro anos, não só na época da eleição. E por isso que eu quero trabalhar para os seus tumores. Se Deus quiser, nós vamos ganhar e vamos fazer diferente. Uma gestão com diálogo aberto. Isso mesmo, você falou, o diabo, ouvindo as pessoas, o povo vai ter participação no nosso governo, vai ser ouvido, vai ter prioridade para a gente poder saber o que é as necessidades, o que é prioridade para a gente administrar com o povo. Não com promessa. Promessa não existe. Eles vêm e prometem, prometem. Essa velha política já está no passado. Vamos mudar, gente. Vamos dar um voto. Trabalho e espirito de coletividade, pai, empresário, defensor da agricultura familiar. João da Rural Vete tem uma bela história com Santos Dumont. Muitos sonhos realizados, muitos empregos gerados. E agora, um sonho ainda maior. Fazer Santos Dumont decolar para o futuro melhor. Olá, eu sou Erika Fonseca e a partir de agora nós vamos te apresentar os nossos compromissos de governo. Nós sabemos, há algum tempo, que Santos Dumont vem sofrendo com a negligência em relação ao esporte, cultura e lazer. Um dos nossos compromissos, por exemplo, é com a revitalização do Museu de Cabambu, transformação em polo turístico, assim como aproveitamento da área externa para feiras de cultura e gastronomia. A nossa gestão vai ser do diálogo aberto. Para que isso funcione, vamos criar a ouvidoria municipal, para atender as demandas, denúncias, sugestões, dúvidas da nossa população. Para que uma cidade possa funcionar bem, é fundamental uma boa infraestrutura, tanto na cidade quanto no campo. Acompanhe agora os nossos compromissos com a área da infraestrutura. O nosso governo traz a força da mulher. Por isso, queremos trazer um cuidado maior na assistência social. Sabemos que o Hospital de Misericórdia passou por momentos muito difíceis. Por isso, um dos nossos compromissos de governo é manter o repasse atual do município ao hospital, podendo ser ampliado de acordo com as condições do município. E quem não gostaria de ver o nosso querido tangará revitalizado? Vamos fazer isso juntos? Vamos cuidar da cidade como se fosse a nossa própria casa. Então, a gente finaliza esse vídeo com a palavra de uma enfermeira e de um homem que já fez o exame desse, né, João? Sim, eu já fiz. Todo ano eu faço. Não tem preconceito, não tem nada. Eu acho que a vida é mais importante. Nós temos que quebrar o preconceito e fazer o exame, para a gente prevenir, para a gente ajudar e nos cuidar melhor, né? A todo tempo, né, gente? A todo tempo. Faça o seu exame. Hoje eu estou aqui na casa da Franciane, que arrumou um tempinho na agenda aqui do lado dela, né, Franciane? Só para a gente bater um papo de mulheres hoje. A gente é muitas e uma só, né? Sim, a gente tem que ser dona de casa, mãe, esposa, tem que ter uma profissão, tem que fazer várias funções ao mesmo tempo. E a gente dá conta. A gente está a conta, né? A gente tira uma força que, às vezes, nem sabe de onde, né, Franciane? É, não sei mesmo. E você está trazendo essa força da mulher para a política. Pois é, o que a gente quer é que as pessoas, elas tenham a liberdade de ir ao imposto de saúde e serem bem-atendidas. Saber que vai funcionar. Saber que vai funcionar, né? Confiar naquele profissional que está ali. Porque, às vezes... Em um dia, temos 24 horas. Em uma semana, sete dias. Em um mês, 30 dias. Em um ano, são 12 meses. Quarenta e oito meses. Mil quatrocentos e sessenta dias. Nesse período, o que o prefeito da sua cidade tem feito? Quantos feitos concretos você pode citar? Quantas melhorias efetivas você consegue enumerar? Para nós, a contagem do tempo é integral, com o devido aproveitamento de um período de gestão, planejamento, constância administrativa, compromisso com o desenvolvimento durante esses quatro anos. Pense em todos esses números aqui colocados na hora de digitar o número da sua escolha. Esse poder é todo seu. Vote 18. João da Ruralvete chegou aqui em Santos Dumont como empregado para ficar apenas um mês. Hoje, já são mais de 30 anos. Empresário, experiente administrador, excelente gestor. A nossa campanha está chegando ao fim. Caminhamos por toda a cidade, olhando nos olhos, ouvindo as pessoas. Agradecemos por todo o apoio e, nessa reta final, contamos com o seu voto. Estamos prontos para a mudança que a nossa Santos Dumont tanto precisa e merece. Chegou a hora da mudança. De cola, Santos Dumont! O trabalho tá nos braços dados, tá na união.